Antes de iniciar, eu queria saber de onde surge a iniciativa de usar este equipo que tem umas indicações muito claras em uma patologia em que pareceria não estar indicado, de onde surge a ideia de usar os tratamentos capilares? Esta ideia surgiu inicialmente da minha experiência com o Fraxel 1550, que na verdade nós utilizamos no Brasil há muito tempo para o tratamento de Hair Regrow, para o tratamento das alopécias, do efluvio telógeno, das áreas especificamente onde nós temos uma rarefação capilar ou mesmo uma diminuição da densidade dos fios e com o uso do 1550 associado a outros protocolos e técnicas, como a intradermoterapia e o uso do LED, fiz uma vasta busca na literatura para saber quais eram os artigos publicados em relação ao tratamento com laser e o crescimento de fios capilares, ou o tratamento da queda capilar, da questão de crescimento de novos fios com o uso de laser. O 1550 se aproxima muito do 1565 e comecei as primeiras pesquisas com ele, fazendo inicialmente a mesma aplicação que eu fazia com 1550 e na verdade é exatamente começamos então com o uso do LED, se quiser começar com o vídeo nós podemos começar e eu vou explicando então como começou a aplicação do laser e comecei a fazer então o uso do Resurf Effect Capilar fazendo as mesmas linhas que eu fazia anteriormente. Começamos o protocolo aplicando o LED ou LLLT, o Low Laser Level Therapy, ou LED de 650 nanômetros por 25 minutos ou 15 minutos, dependendo da área a ser tratada. Quando nós aplicamos o LED nós temos liberação, na verdade, a quantidade de ROS, ou seja, espécies singletes de oxigênio, que vão gerar aí a produção de antioxidantes naturais, a produção de fatores de crescimento, óxido nítrico que vai provocar a vasodilatação. Vamos para a máquina e escolhemos, na verdade, dentro do protocolo daquilo que é apresentado, o Skin Tightening, que eu quero melhorar a remodelação dérmica com produção de colágeno do tipo 1, para que haja um colágeno de boa qualidade, que seja miocontrátil e que faça toda uma reorganização da matriz extracelular para melhor ancoragem desses folículos e, por conta disso, eu vou fazer, então, primeiro a seleção, exatamente do Skin Tightening para o tratamento, e vou escolher a densidade de 100, exatamente como fiz agora, e depois a energia de 20. Essa energia de 20, vou falar um pouquinho mais adiante porque é o padrão ouro, ou é aquela que eu escolho. Faço a retirada do resfriamento, porque a alternância entre o calor e o frio pode ter uma quebra da haste capilar, levando a uma ruptura dessa haste. Escolho um parâmetro de aplicação de 0.5, uma aplicação bastante rápida, e vou também fazer a escolha da figura geométrica, que é uma linha pontilhada, ou um retângulo muito fino, dependendo da área que eu vou tratar. Caracteristicamente, áreas onde eu tenho alopecia areata, posso escolher áreas maiores, como os quadrados, ou mesmo as áreas esféricas circulares. Quando eu não tenho nenhum tipo nem de velos e tenho uma área peládica. Inicialmente, fazemos a asepsia com clorexidine sorofisiológico, clorexidine aquoso com sorofisiológico, com uma limpeza, uma higienização muito bem feita. Para poder retirar, eu utilizo o anestésico só na área perifrontal, então, nesta região. No couro cabeludo é desnecessário o uso de anestésico, porque o procedimento é completamente indolor. E depois que eu faço a higienização completa do couro cabeludo, até que o agave ou o algodão saia completamente limpo, nós vamos começar a fazer o desenho da aplicação em linhas inicialmente verticais, da região biparietal até a região biparietal, e depois da linha perifrontal, e muitas vezes quando ela está mais alta, principalmente quando eu estou trabalhando e tratando a alopecia frontal fibrosante, nós vamos ver belíssimos resultados em relação ao uso do Resurf-Refex, eu faço anestesia e faço a higienização. Esse é um paciente que já fez dois transplantes muito tempo antes, e que começou de novo com um processo de queda, e um processo de queda bastante importante. E aqui nós conseguimos ver, então, a separação dos fios, e vou fazendo nas entrelinhas de intersecção, separando os fios lado a lado, e fazendo exatamente sobre a pele do couro cabeludo. Então, essas linhas são feitas inicialmente com um distanciamento de um centímetro entre cada linha, e vou fazendo em linha reta até chegar à região do vértice. Então, começamos na região frontal ou na região perifrontal, e terminamos na região do vértice. Depois que nós terminamos as linhas todas verticais, nós vamos fazer as linhas horizontais, fazendo exatamente esse mesmo tipo de aplicação. Então, nós fazemos a aplicação começando na linha também pré-frontal, e vamos fazendo isso separando gradativamente com um pente muito fininho, com uma haste metálica, e vamos fazendo a aplicação no sentido horizontal até chegar à região do vértice também. Quando eu comecei o tratamento, eu fazia exatamente essas duas aplicações apenas. Hoje eu já faço a aplicação terciária na região oblíqua, para que eu tenha o maior número de microinjúrias e o maior número de microzonas térmicas, e logo depois que eu termino, eu posso fazer a aplicação posterior, apresentando, então, a questão de uso de drug delivery, aproveitando as microzonas térmicas, ou fazendo a intradermoterapia nas áreas de maior resistência, com a agulha, ou muitas vezes utilizando plataformas pneumáticas para aqueles pacientes que têm maior sensibilidade dolorosa. utilizamos nutracêuticos vioral, e neste caso, utilizamos mesclas prontas, gosto muito de MD-Ceuticos, HER-REVIT, utilizo o Plurial, que é da Europa, que tem também certificação na Europa, aqui, de Anvisa, no Brasil e nos Estados Unidos, e muitas vezes utilizo Minopsidil ou Finasterida, ou PRP da Regenlab Suíça, aplicando intradermoterapicamente, ou fazendo aplicação em drug delivery, dependendo do paciente em questão. Quando eu finalizo essa aplicação, então, estamos recomeçando o vídeo, pode terminar o vídeo, quando eu finalizo essa aplicação, eu utilizo Minoxidil a 5% na forma de fom, de mousse, massageio todo o couro cabeludo, envio o paciente para casa, e peço para ele lavar o cabelo, só depois de 12 horas. Então, podemos começar a apresentação agora. O próximo, por favor. O cabelo tem alguma função biológica? É a primeira pergunta que nós fazemos, e nós sabemos que não. Mas, característicamente, é a moldura do nosso rosto, é o que nos dá a característica de individualização, e que nos dá a formatação de como nós somos como indivíduo, preenchendo todo o polo cefálico, e é uma unidade única e característica da nossa personalidade, tendo um valor emocional muito grande e um valor social agregado também. O próximo slide. Nós podemos tratar, desde a alopecia androgenética, o female pattern hair loss, característicamente, a alopecia das mulheres, de padrão feminino, a alopecia senescente, que é uma nova entidade, e que normalmente começa após os 60 anos, o efluvio um telógeno, e, característicamente, a alopecia areata. Cada uma dessas tem características próprias dessas patologias. Então, nós temos aqui na alopecia androgenética entre 15 e 35 anos, com os folículos miniaturizados, nós vamos falar bastante sobre eles, um pouquinho mais à frente, com o envolvimento da 5-alfa-redutase. A alopecia areata, nós sabemos que é uma doença autoimune e inflamatória, com uma grande influência genética. No female pattern hair loss, mulheres entre 45 e 55 anos, ainda existe uma fisiopatogenia de entendimento incompleto, existe realmente uma diminuição do tamanho do folículo e do crescimento do fio e com características hormonais. Na alopecia senescente, nós não temos uma... não é mediado pela diidrotestosterona, então nós não temos níveis alterados de 5-alfa-redutase e o reflúvio telógeno pode ser causado por várias alterações nutricionais, hormonais e desordens causadas pelo estresse. Próximo. A máquina do RecepFx, aqui nós usamos, na verdade, apenas não uso IPL, apenas o RecepFx 15 e 65, exatamente como você me perguntou inicialmente, como começamos com isso, começamos há três anos atrás, fazendo um estudo na clínica e eu já apresentei esse trabalho em vários congressos internacionais, apresentei-o no INCAS, no 5CC, no ESLMS, apresentei no Brasil em vários congressos nacionais, apresentei na Argentina, apresentei no México, sempre demonstrando os casos e a casuística que nós temos. Próximo, por favor. Em casa, eu peço para utilizar o minoxidil a 5%, a finasterida se requerida de 1mg a 2.5, a espirulactona de 25 a 50 twice a day, duas vezes ao dia, a dutasterida em mulheres pós-minopausadas, o minoxidil de 0,25 até 1mg por dia, nutracêuticos ricos em silício orgânico, vitaminas, óleo minerais e alguns extratos que melhoram o ATP, adenino trifosfato, faço uso de xampus controladores da dermatite seborreica e da característica oleosa do couro cabeludo, o uso do LED em casa, domiciliar, e no consultório, exatamente o que eu disse. Então, o LED, depois o Resurf Effect, o Herbium Glass 1565, a terapia com alguns compostos prontos, o uso do PRP, da Regenlab Suíça e faço tratamento a cada 15 dias inicialmente e depois passo para cada 30 dias, variando de 5 a 10 sessões. Próximo. Aqui nós escolhemos, então, 100 de densidade, é o padrão ouro em termos de número de microbeams que eu coloco no meu, cada vez que eu faço disparo, do Sapphire Cool, mas neste caso, eu não tenho o Sapphire Cool, o resfriamento ligado para evitar a quebra da haste e posso utilizar com 20 de energia. Uso 150 quando eu não tenho fios naquela região, por exemplo, numa área de alopecia areata ou numa fibrosante frontal e utilizo 25 de energia. Próximo, por favor. Aqui nós temos um trabalho muito interessante, foi o último trabalho publicado, onde ele faz uma exatamente comparação entre os quatro lasers que são e foram utilizados para o tratamento capilar. CO2, 10.600, o Herbium, 2.940, os dois ablativos, não ablativos, o Tulium, 1.927 e o Fraxium, 1.550. Foi feita uma comparação com o uso de drug delivery e o laser unicamente aplicado e se chegou à conclusão que os lasers ablativos servem apenas para drug delivery porque não tem nenhuma ação terapêutica de recrescimento de fios quando utilizados sozinhos. Diferente dos lasers não ablativos, o Tulium, 1.927 e o 1.550 e agora nós estamos começando um estudo com o 1.565 que já foi iniciado na minha clínica com uma casuística bastante grande e vários médicos no Brasil já estão utilizando como forma de tratamento contínua com resultados extremamente importantes e significativos. Então nós, através deste trabalho, podemos comparar que o melhor laser para o tratamento de Hair Regrow é o laser com cromóforo água, o 1.565 é um laser extremamente importante pelas vias que ele aciona de sinalização e que não apenas como drug delivery quando aplicado localmente sozinho num follow-up de 12 meses ele não perde a densidade nem os rios que foram na verdade novamente repilados. O próximo, por favor. Um primeiro caso de um paciente de 29 anos que fez um tratamento de 5 sessões utilizando LED 650 Recerfefex com 100 de densidade e 20 de energia e uma terapia intradérmica aqui não descrita mas com MD Celtical. Próximo, por favor. Aqui nós temos um caso belíssimo de um paciente que tinha feito interlace há muitos anos atrás aquelas amarrações de extensão que fez com que ele o levasse a um quadro de tração de uma alopecia de tração com perda capilar foram feitos oito tratamentos com Recerfefex com intervalo de 15 dias até a quinta sessão depois a sexta sétima e oitava a cada 30 dias usando o PRP BCT na forma injetável e em drug delivery. Próximo, por favor. Uma outra paciente sexo feminino com excluvio telógeno e com um quadro já de uma rarefação muito importante um female pattern hair loss onde ela foi utilizado o Recerfefex no mesmo tipo de densidade e energia e uma terapia com NCTF-HA da filorga francesa. Próximo, por favor. Aqui um outro paciente também mostrando uma melhora com poucas sessões cinco sessões foi feito o uso exatamente desse mesmo tipo de parâmetros e a intradermoterapia com o cocktail de blend onde nós utilizamos os nutracosméticos na verdade na forma intradérmica com minerais com vitaminas e com silício conjuntamente. Próximo, por favor. Esse é um paciente com 60 anos que tinha uma queixa de perda de miniaturização dos fios uma calvície senescente ele não tinha uma calvície androgenética que foi muito rapidamente tratada com o tratado com quatro tratamentos e utilizado o Plural Mesoline da linha que é feita em Luxemburgo. Próximo, por favor. Esse é um caso muito interessante de uma paciente de 55 anos com uma FFA uma alopecia frontal fibrosante nós fizemos oito tratamentos usando PRP conjuntamente com LED e conjuntamente com ResurfFX a mesma coisa fizemos seis sessões de 15 em 15 dias e depois a utilização das últimas duas sessões de 30 em 30 dias e essa paciente ainda continua fazendo a cada três meses uma manutenção. Próximo, por favor. Este é um novo caso apenas para mostrar a melhora dessa área de lanugem na diferenciação dos rios mais terminais e o crescimento rápido num paciente jovem que já é portador de calvície androgenética. Próximo. Uma paciente portadora aqui de um quadro de female pattern hair loss uma calvície androgenética feminina com uma área medial alargada com poucas sessões seis sessões com o Regenlab como é uma paciente de fora ela fazia sessões mensais apenas mas também com uma belíssima resposta o seguinte por favor esse paciente muito interessante um paciente masculino que desenvolveu uma alopecia importante frontal uma alopecia areata onde houve uma queda de cabelo abrupto após um período de estresse usei 100 e 150 de densidade principalmente nas áreas onde nós não tínhamos cabelos pelos e entre 20 e 25 joules por centímetro quadrado com PRP associado próximo aqui um caso também muito interessante de uma alopecia androgenética de um paciente jovem 36 anos começando com um quadro muito extenso após um período de estresse ele já era tratado em casa e eu trouxe para o consultório para fazer o tratamento do laser e uma resposta belíssima após seis sessões usando o PRP conjuntamente com o ReserviFex próximo e aqui nós temos o que eu sempre digo a parametrização que deve ser feita para cada paciente então eu tenho na verdade um tricoscópio digital no meu consultório faço a tricoscopia onde nós podemos ver nesse paciente uma melhora bastante importante da fase anágena com 60% de aumento e uma decrescência uma diminuição de 65% após o final do tratamento próximo por favor aqui depois de um pool test foi feita uma microscopia na microscopia nós percebemos a diversidade do tamanho das hastes capilares todas menores que 003 milímetros a taxa normal é de 6 ou de 8 para 1 velos fio terminal e neste caso nós estávamos com 2 para 1 que é o que é encontrado na alopecia androgenética em curso próximo por favor foi feita a microscopia polarizada onde nós mostramos depois de 7 tratamentos desse paciente com intradermoterapia essa intradermoterapia foi feita com PRP nós mostramos uma melhora com aumento de maior que 0.06 mostrando então já a transformação em fios terminais próximo por favor aqui foram feitas as biópsias de controle a área controle que não sofria da alopecia androgenética retirada da região occipital e aqui a área de alopecia androgenética na região frontal na região parietal e na região do vértex mostrando a miniaturização e a grande variação do tamanho dos folículos pilosos próximo por favor aqui nós vemos então que nós temos dentro de uma área de alopecia fases diferentes de fase catágena fase no sentido de telógena e a miniaturização que demonstra característicamente o quadro da doença em que nós começamos tratando com o reserfefex e depois nós fomos avançando para outras patologias capilares próximo por favor graças é isso que eu gostaria de mostrar para vocês doctora claudia entendimos perfectamente seu português o fez supremamente claro e os resultados são maravilhosos creo que o que nos queda é perguntar quando vamos a começar cada um de nós a provar esta tecnologia em pacientes com alopecia de todo tipo quero agradecerles a todas as conferencistas realmente aprendi montones é de esos webinars onde salgo feliz porque salgo para fazer coisas é tipo de webinars onde me mostran o que puedo fazer o que não se me aconteceu que posso fazer e onde comparten a experiência são completamente enriquecedores e quero agradecerles sua generosidade vou a tomarnos uma selfie saludem agradecer a todos os participantes foi muito agradável receber suas perguntas e para finalizar le dou a palavra Joao Faria que quer dar umas palavras para finalizar o webinar olá Dr. César muito obrigado a todos boa noite sou Joao Faria de Lumenis responsável por latinoamerica e gostaria de agradecer em nome de Lumenis a todos os oradores os que tivemos hoje a Dr. César um excelente moderador a Dr. Ingrid foi excelente sua apresentação a Dr. me quedou incrível sou sua fã agora a Dr. Estela também de Chile muito obrigada por compartilhar com nós sua experiência magnífica a Dr. Yud também de Bogotá incrível como fala com propriedade e minha compatriota Dra. Claudia minha amiga querida que estive compartilhando com nós esta excelente oportunidade de trabalhar com a alopecia estivou incrível verdade muito obrigada quero agradecer também a todos os participantes que estiveram conosco esta noite hoje com nós muito obrigada também aos nossos subidores de Lumenis em Latinoamérica todos vocês especialmente a Rocol de Colombia de México AMV de Chile e também a Gave de Brasil quero terminar assegurando que Lumenis ha invertido em Latinoamérica e sempre estaremos disponíveis para organizar eventos científicos e promover a discussão a um alto nível tecnológico assim como nossa tecnologia e sempre com grandes doctores como todos vocês muito obrigada de verdade boa noite graças a todos graças graças a todos bye bye graças até logo até logo até logo até logo Legenda Adriana Zanotto